Olá pessoal, onde eu estou? Na piscina, gente. Eu vou mostrar um pedacinho da piscina pra vocês. Um pedacinho não, eu vou mostrar ela inteira porque ela é coberta, ó. Não tem piscina externa. Eu tava comendo. Sorry. Eu tô com essa cara de bunda. Eu não tô pelada, tá, gente? Olha o meu tatuagem, pra quem ainda não viu. Então aqui, ó, ela tá desligada. Eu entrei sem autorização, na verdade. Aqui eu, digamos, ofurou. E ela, vamos encostar aqui no ofurou, e ver se vocês tem noção de tamanho. Porque ela é grandinha. Aí ela começa bem rasinha, ó. Ela tá bem rasinha mesmo. Olha, tá nas minhas pernas. Tô mandando. Tô mandando, que é pra que você não ofurou. E ela vai sobendo. Então tá um terço. Mergulhada. Ó. E se eu chegar até o final lá, ela fica, tipo, trampando meu peito, entendeu? Mas eu não quero morar meu cabelo. É mais ou menos isso. Eu fico aqui, em média, duas horas. Conversando com meus amigos. Com meus amigos, assim, via online, né? Meu namorado. E falando com o pessoal lá de Curitiba. Ai, um degrau. Aí, depois que eu acabei de ir do celular, não tem mais graça ficar aqui sozinha. Tem gente aqui no hotel. Vieram mais cedo, talvez. Não sei. O que é que eu vou supor? O que é que eu vou supor? Aqui do lado. Deixa eu virar aqui pra vocês. Aqui é aluguel de casas usadas. Você me sabe, né? Na verdade, eu vendo. Sei lá o que que é. Mas não entendi. Aqui tem esse casarão aqui de três andares. Quatro? Três. Aí, vamos lá controlar a piscina. Ela é aquecida, só que eu vim aqui sem autorização. Quer dizer, autorização nada, né? Eu me auto-autorizei. Aí, tem três cadeiras. Tem plantas. É tudo fechadinho, ó. E ali, por dentro, naquela porta lá, é o restaurante. Que eu mostrei pra vocês. E aqui tem as moradias. Que são lindas demais, ó. Aqui é a rua já. Eu vou tentar lembrar o nome desse negócio aqui, ó. Que tem em todas as... A maioria das casas. Vê. Esse negócio aqui. A maioria no teto. Primeiro vez que eu vejo no chão. Olha aqui. Aqui é só morro, gente. Só morro. Olha, eu cheguei tão perto disso. É a cidade de mim de sete mil habitantes. Tem pequenininha. Deixa eu sair daqui antes que eu caio de costas. Essa é bem bonitinha. Gente, o calor que tá fazendo aqui... Não tá na história. Pois é. Então, eu vou ficar na piscina falando com vocês. Vou virar a câmera de volta e vou falar com vocês. Olha lá o que eu falei. Lá em cima do teto tem outro aqui, ó. Tchuk, tchuk. E que tem aqui na frente... Tem outro lá. E eu quero ver se eu faço a minha miniatura pra me levar. Eu não sei aonde é que eu... Quando eu lembro, eu falo aqui embaixo pra vocês. Então. Essa é a piscina. Eu tô bem na entrada, ó. Essa é a visão que vocês têm. Só que em breve nós estamos indo pra outra. Eu comi um dálmata. Oi, tá de roupa. O cachorro tá de roupa de dálmata. Calma aí. Nós tinha um dálmata. Acho que vocês não vão conseguir ver. Ah! Tem dois! Uou! Tem dois dálmata, mas é muito bom. A gente precisa ver. Vamos ver. Tá vendo? Ó. No meio dessas árvores tem... Calma aí. Aqui, ó. Tem dois dálmata. Vocês vão ver. Nossa, chegou gente. Tá vendo? Pessoal de boscleta ali. Acho que moram ali, né? Tá entrando assim. Moram ali. Muito fácil. Eu vou sentar aqui na escadinha. Gente, é muito tranquilo aqui a cidade. Minha vontade é vir morar pra cá. Bem, sinceramente, assim. Minha vontade... Ó. Vocês ouviram, né? Que tem cachorro. Eu não tô mentindo. O cachorro respondeu. Pilote grosso. Essas bordas de piscina é ruim que escorrego. Tá mentira se vem devagar. Sentar, sentar, sentar. Sentar, sentar. Ai. Peguei a escada com uma cadeira, ó. Olha. Gente. Sei mentira. Eu cheguei aqui. Eu tô engordando só. Eu não consigo emagrecer. Isso aqui. Não me pertence. Sério. Eu sou bem emagrinha. E aqui, eles nem sabem comer pouco. Sabe o que é muito? Eu cheguei e falei, sentar uma porção pequena. Porque todo mundo sabe que eu vou um pouquinho. A porção pequena... Eu vou deixar uma foto aqui. Eu tirei foto da porção pequena deles. Eu fiquei pensando. O que é média, então? Aí você vai num café colonial. Aqui é 35 reais num jantar colonial. Com bastante coisa. Aí você não consegue comer uma vez. Você experimenta um pouquinho de cada. Você quer experimentar mais um pouquinho de cada. Entendeu? Aí tem chupa artesanal. Tem chupa... Cerveja artesanal. Tem suco de uva artesanal. Tem queijo. Tem muita coisa. Eu vou botar uma baleinha. Sério. Depois eu faço academia. É mais ou menos isso. Dá até desânimo, né gente? De entrar numa cidade assim. E saber que você vai engordar um monte. Mas aqui é bom. Porque a gente faz caminhada. Só que não tá resolvendo nada. É caminhada. Aqui é cidade de morro. Muito morro. Uma hora eu vou filmar pra vocês. Quando eu estiver subindo assim. Eu vou tirar uma foto mais fácil. Porque aqui... Eu tenho muita vergonha. As pessoas ficam me olhando. Porque eu sou pele morena. E aqui são todos austríacos. Austríacos ou branquinhos. Mas são muito fofos. Aí eu fico me olhando. Tipo... Nossa, uma morena aqui, né? Tipo, admirando. Eu acho engraçado isso. Parece que eu não tava morena. Mas tudo bem. Aí eu fico olhando. Daí eu tenho um negócio de filmar. No lugar que eu vou. Daí eu tiro foto. Eu vou ter que fazer um vídeo só de foto. Mostrando os lugares. Pra vocês. Porque... Tenho muita vergonha, gente. Apesar que eles são bem acolhedores. Quem quiser vir dar transitivas. Eu indico o hotel. Altenrose. O... Hotel House. Alguma coisa assim. Vou deixar o nome dos hotéis aqui do lado. E o hotel Tirol. Eles são muito... Bem... Acomodado. Bem família assim. Bem bom. Bem acolhedores. A minha rotina na piscina é assim. Tinha gente aqui. Tinha porque eu vi o chove molhado. Mas agora não tomei ninguém. A maioria que tá aqui são senhoras. São senhoras que fizeram aniversário. Não sei do que que eu entendi. E vieram comemorar aqui. Aí assim ó. Eles querem fazer o... Pra delas. Não sair o dia inteiro. Tem um casal de novinhos. Que eu vi que eles acordaram bem atrasados pro café. Mas tipo. Esse é um casal. Não rola. Eu queria as espazinhas aqui. Isso é muito legal. Jogar água né. Daí tem umas regras aqui dentro dessa piscina né. Porque como é baixa. Começa abaixo e velha ao fundo. Tem ó. Profundidade de 1,20m. É proibido saltar da ponta. E não nada sozinho. Como que sozinho não gosta de mergulhar entendeu. Tem umas regrinhas básicas. Que não tem ninguém molhando. Faz parte. Eu já nem queria molhar meu cabelo mesmo. Então. Não tem outra coisa. Então eu vou ficar brincando. Um pouquinho sozinho mesmo. Na água. Que tá tranquila. Aproveitar que tá tranquila. Já pode deixar alguém ali pra eu esportar esse. Porque tá muito frio. E a minha espinha continua aqui. Gente. Olha que horrível. Tô ficando adolescente gente. Que horror. Mas é isso. Um big beijo. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de avaliar o canal. E se inscrever quem não é inscrito ainda. E qualquer informação. Eu estou aqui de volta. Beijo. E aí E aí Obrigado.